Lá chega a parar por um segundo, coração a mil, a gente entrou dentro do carro desesperado, mas depois que a gente foi ver o vídeo só rindo, rindo porque tem que ir pra não chorar, né? Só de não ser atingido pelo raio ali naquele momento já seria um livramento e tanto. Mas naquele dia foi o segundo serviço do anjo da guarda do Pedro. É que horas antes o computador que ele trabalhava simplesmente explodiu. As câmeras da empresa registraram o momento em que começa a sair fumaça do computador. Eles se assustam. Logo depois, Pedro tenta desligar o disjuntor que ficava do outro lado da cela, quando, de repente, o computador explode. Jesus, o pai do Pedro, comemorou o livramento. Foi Deus que livrou o meu filho dessa acidente ali. Segundo o Corpo de Bombeiros, em dias de chuva, é preciso tomar alguns cuidados pra se proteger dos raios. Nunca se abrigue embaixo de árvores, próximas estruturas metálicas ou postes de energia, pois eles podem servir como para raios. Nunca abrigue em áreas abertas. A dica ideal para proteção é se abrigar em locais de albinaria, em construções de albinaria. Bom dia, palmas! Bom dia, tocantins! Mais um dia que segue terça-feira de carnaval, terçou! E nós estamos aqui mais um dia, sete horas em ponto, ao vivo pra todo, meu querido, estado do Tocantins. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. E vamos juntos até as oito horas da manhã, trazendo muita informação, porque muita coisa aconteceu de ontem pra hoje, Matheus! A bruxa andou solta! Andou! A bruxa andou pairando o estado do Tocantins, Matheus! Ela aprontou de lá, ela aprontou de cá, e muita coisa vai ser trazida no programa de hoje, porque, atenção! Engavetamento com caminhões e carros mata funcionários que trabalhavam para fechar cratera em rodovia. E, além disso, você vai conferir que veículo capota após sair da pista, na BR-153, no trevo da UFT. O motorista pediu ajuda em uma chacra próxima e foi socorrido para o hospital. E ainda, vamos ver como estão sendo a segurança do carnaval em Taquaralto. A nossa equipe conversou com o Tenente Coronel Dalla, que vai trazer informações de como está a movimentação e a segurança na região Taquaralto. Inclusive, eu já recebi, meu querido Wesley, já recebi a atualização. Teve gente presa ontem, a casa caiu. E tudo isso e muito mais, a partir de agora, aqui, na Mira. Bom dia, alegria, meu povo! É terça-feira de carnaval, cadê o frevo? É terça-feira de carnaval, estamos no último dia de carnaval aqui, na região norte, mas lá em Pernambuco. Só acaba amanhã, Elias, porque amanhã é a quarta-feira de cinzas, a quarta do bacalhau, né? E hoje, acaba aí os festejos do nosso carnaval, tão querido carnaval da capital, que foi para todos os gostos, né? E estamos em clima de carnaval, hoje ainda, seu Wesley, teremos o Cantando na Mira, especial de carnaval. Isso mesmo, para animar o povo, porque é terça-feira. O povo não quer ver, né, Sérgio? Não quer ver muita desgraça, não quer ver alegria, né? Felicidade com o carnaval 2024. É, Sérgio, o povo está acordando agora, naquela preguiça. E, será que a gente vai dar dinheiro hoje, seu Wesley? Será? Com a Caixa Misteriosa da Adupereira, em pleno ritmo de carnaval, será que vai ter a Caixa Misteriosa da Adupereira? Vai dando o seu palpite. Quanto você acha que tem na Caixa Misteriosa da Adupereira? E, ó, são cinco números, cinco números, você vai dando o seu palpite. Quanto você acha que tem dentro da Caixa Misteriosa? E, para participar, você vai mandar a seguinte mensagem. Na Caixa Misteriosa da Adupereira, tem o valor D. E aí, você chuta o seu palpite. Vai participando comigo, vai interagindo e mandando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é muito fácil, 63-999-20-0009. Beleza! Vamos tocando o barco, porque, olha só, hein? Atenção, atenção, vem comigo aqui, seu Wesley, porque... Eu já começo o programa falando de um engafetamento com carros e caminhões que acabou matando funcionários que trabalhavam para fechar a cratera em rodovia. Dois funcionários acabaram mortos, oito pessoas feridas e, infelizmente, esse grande acidente, um acidente de grandes proporções que aconteceu. Isso tudo por conta de uma cratera que foi aberta devido aí às fortes chuvas aqui no nosso estado do Tocantins. E é como eu sempre digo, a atenção no trânsito já tem que ser redobrada. Agora, a manutenção também tem que dar uma ajudada também, né? Porque, infelizmente, eu já recebi mensagens, né? Ó, recebi, inclusive, em relação a esse acidente aí, Elias, que nós falamos, Recebi uma mensagem ontem, lá de uma moradora e telespectadora de Miracema. Ela mandou aqui, mandou aqui, Elias? Deixa eu ver se eu acho o contato dela. Ela mandou informando que essa cratera está até aqui, ó. Atenção, ó, vi a reportagem de vocês e olha a cratera se abrindo novamente. A atenção redobrada, principalmente, para quem vem de Palmas. Se puder, aí já comunica, viu? Aí, ó, pessoal, tomem cuidado ali na Ponte Landi. Quando chegando a Miracema ali, o buraco está se abrindo novamente. É só a mensagem que eu recebi ontem, após o programa. E, infelizmente, né, a gente pede aqui que as autoridades possam fazer alguma coisa. Porque, infelizmente, além da falta de atenção no trânsito, as rodovias, sem acostamento, não tem para onde livrar. E aqui fica o nosso apelo. Porque, olha, se você prestar atenção nas imagens que estão passando na sua tela, essa via, essa BR, ela não tem, ela não tem acostamento. Então, se precisar livrar de um acidente, não tem como. Olha aí você...